Vão no normal, né mano? Pô, acabei de começar o jogo Óbvio que eu vou no normal Hi guys, aqui em Folha, aqui em cima de vocês E hoje em que vocês vão conseguir mais um vídeo de Roblox E hoje eu vou precisando aqui um jogo chamado Minutes Remains Ou Minutes Restantes Não sei como esse jogo funciona, minha primeira vez no jogo E é um, acho que é um jogo de terror Ah, jura Ah, jura Ok Interagir com o livro Vamos dormir? Acende Beleza Nossa, dá pra interagir Eu não sei porque eu ainda tenho isso daqui Então, troféu É Ok Não consigo interagir com aquilo Não dá pra interagir com isso Um quadro Um quadro Beleza Por que que... O que que tá escrito no troféu? Lonelist Person Award Pessoa Lonelist Acho que seria a pessoa Solitária Recorde de pessoas mais solitárias do mundo Ok Ok Oh, opa Que isso Que isso, mano Tá bom Beleza Não, eu sei disso Beleza Uma senha Ele parou? Parou Ok Alguma coisa aconteceu E eu não sei o que que é Tá Que susto Ai, caramba Que isso, mano? Oi, oi, oi Que isso? Você falhou Mas que porra é essa? Ok Eu cliquei no botão, acho Café Beleza Peguei um pouco de café Ah, aqui Dá pra interagir Eu ouvi um barulho, mano E se eu deixar Uh Oh, sou eu Oi Peguei o controle Beleza Interessante Que estranho, meu Sumiu Tá vermelho Lá fora Você é louco Não liga Beleza Mano, eu não Deaths Que isso? Como assim, mano? Fez Oh WTF Por que que eu caí nas backrooms? Ok, né Vou seguir as luzes Tô ouvindo uma musiquinha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Corre Corre Eu não sei do que que eu tô correndo Por que que eu tenho que correr E pra onde eu tenho que correr Mas vamos Tem um bicho ali Aqui Casa Uh Fighter code Ok Beleza Mapa Mano, o que que foi isso? Consegui uma chave Ok Isso tá ficando interessante Isso tá ficando um pouco interessante, mano Tinha alguma coisa correndo Ai, minha vida, mano Tô perdendo vida Volta Que isso Volta Eu consigo voltar? Não Oxi Tá Alguém Tocou a campainha Beleza A casa quebrou E se eu ligar todas as torneiras? É o que eu ia fazer antes Só que eu não consegui fazer Porque apareceu aqueles bichos lá Na verdade, apareceu eu Na verdade, né Eu vou deixar ligado Alguma hora Alguma coisa vai acontecer Será? Meu Deus Um dragão passou por ali Olha aí, ó Falei que ia acontecer alguma coisa Eu falei que ia acontecer algo, né, gente? Nossa Meu Deus Corre pra cá Fecha Vem Fighter Coat Beleza Eu tenho que ir pra perto Das fogueiras Pra não tomar dano Mas vai apagar, ó Tenho que ir rápido Ah, tô ouvindo Tô ouvindo musiquinha A chave tá ali Meu Deus Vai, 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 vai Pega 85 segundos Ai, meu Deus Eu vou morrer antes de escapar, mano Eu vou morrer de frio É aqui Casa Home Beleza Ok Eu já consegui Eu consegui duas chaves Eu não consigo nem apagar Nem acender as luzes Isso, senhor Eu acho que já tá apagado Na verdade, hein Tá Eu tenho que esperar mais alguma coisa acontecer Que isso? Ai Que isso? What the fuck? O Cory me matou Tá, pelo menos agora Eu já sei o que tenho que fazer, mano Ah, agora virou um gatinho Ver se eu consigo achar algum tipo de senha, mano Pro Pra colocar no micro-ondas Ok, ok Oxi Será que não vai acontecer nada? Oxi Aconteceu de novo Ah, mano De novo Eita Eu vou ficar parado Ok Consegui sobreviver Eu acho que eu não posso deixar a porta aqui aberta Ou ele não pode me ver, sei lá Fighter coach Nossa, tá escuraço, mano Tá, eu sei pra onde tá a chave A chave tá por aqui, mano É só seguir por aqui que eu vou achar a chave Pelo jeito mudou o lugar Saiu correndo Esse passo que deu aí é só pra assustar, mano É só pra assustar Que isso? Ai, tem alguma coisa me seguindo Não tem, não Ok Acho que tinha um bicho aqui, mano Ó, já tá amanhecendo Ah, eu vou ter que esperar alguma coisa acontecer agora, mano Poxi Ok Eu não esperava por essa Corre Tem uma aranha atrás de você Normal Quem nunca se viu perseguido por uma aranha Beleza, eu não sei o que que aconteceu Na moral, o que que telefone é esse que fica tocando, meu? O telefone é uma campainha da casa Tá amanhecendo Olha, tá até os poços já tão até cantando Cortinas O que é isso? Fecha as cortinas Meio noite vai acontecer alguma coisa, gente Vai aparecer o bicho ali Você vai ficar longe Tá fechada a porta ali Então tá de boa Acho que é só esperar, mano Tem que esperar que abrir o negócio ali Tá O porão? O porão Tinha alguma coisa vindo Pera aí Bob Can't fit Trove Tige spaces Tá ali Tá, eu tenho que achar a chave logo Ele não consegue passar por lugares apertados Ai Nossa Quase Onde que tá essa chave, meu? Tô vendo ela pra cá, mano Não tem nada aqui Não tem como chegar ali Ó, uma lhama Não Não, camelo Caramba Pra cá Isso Só vou ter que voltar tudo depois Vai Tem alguma coisa me seguindo Vai pra cá Meu Deus Ai, entra Que bacana Que bacana Que bacana Que bacana, gente Que legal Que legal Esse jogo não dá pra jogar sozinho Esse jogo não dá pra jogar sozinho E é por isso que eu vou deixar esse jogo pra um próximo vídeo, mano Porque, pô Eu fiz bastante coisa Mas deu merda do mesmo jeito Eu tava fazendo tudo certinho Tudo Mas deu merda do mesmo jeito Tô no ouvido da tua mãe, cara Mas bom Eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Se gostaram Se gostaram Se inscreve no canal Ative o sininho De não te curtir Se inscreve no canal Entre no seu servidor Se inscreve no canal Se inscreve no canal Vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E Valeu Tchau 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 Tchau